Estavam todos reunidos naquele lugar Da mesma forma que esta igreja agora está E esperavam algo novo acontecer Porque Jesus havia prometido o seu poder E atentamente eles ficaram por algum sinal Algo que fosse realmente sobrenatural E no silêncio eles ouvem se aproximar O som de um vento O som de um vento De repente veio lá do alto um vento e toda a casa encheu Um vento forte e veemente sobrado por Deus E esse vento tenebroso e perdooso também vai soprar Agora aqui neste lugar E em línguas começaram a falar E a unção de Deus tomou todo aquele lugar É que agora vai acontecer O vento vai jogar O fumo vai descer Ouço o som de glória Ouço o som de línguas Som de avivamento Som de aleluia Ouço o som de choro Som de alegria Ouço o som de um vento Aqui neste lugar Ouço o som de glória Ouço o som de línguas Som de avivamento Som de aleluia Ouço o som do choro Som de alegria Ouço o som de um vento Aqui neste lugar E traz cura E traz vida E traz renovo E traz milagre Vem vento de Deus E sobra sobre este lugar E traz cura E traz vida E traz renovo Traz milagre Vem vento de Deus E enche este lugar E traz milagre Ouço o som de línguas Som de avivamento Som de aleluia Ouço o som de choro Som de alegria Ouço o som de um vento Aqui neste lugar Ouço o som de glória Ouço o som de línguas Som de avivamento Som de aleluia Ouço o som de choro Som de alegria Ouço o som de um vento Aqui neste lugar Nesse lugar E traz cura, e traz vida Traz de novo, traz milagre Vem dentro de Deus E esse, esse lugar E traz cura, e traz vida Traz de novo, traz milagre Vem dentro de Deus E esse, esse lugar Sopra, sopra, sopra Sopra, sopra Sopra, Espírito de Deus E esse, esse lugar Sopra, sopra, sopra Sopra, sopra Sopra, Espírito de Deus E este lugar Sopra, sopra Espírito de Deus Sopra, sopra Espírito de Deus Vem, renova Sopra, sopra Espírito de Deus Batiza com o fogo da glória Sopra, sopra Espírito de Deus E este, este lugar